E sobre desdobramentos que tem em relação com a Operação Lava Jato, deputado federal eleito aqui pelo Paraná mais votado, inclusive ex-procurador da Operação Deltan Dallagnol do Podemos, encaminhou uma notícia-crime. Esse é o nome técnico, né, pra Polícia Federal. Na verdade, como se fosse uma denúncia, um aviso de que pode ter sido cometido um crime para que a Polícia Federal investigue. E foi exatamente uma notícia-crime, portanto, apresentada contra o juiz federal que substituiu Sérgio Moro, na 13ª Vara aqui de Curitiba. A denúncia trata aí de prática de crime eleitoral. Quem vai trazer os detalhes é o repórter Pedro Talim. Pedro, bom dia pra você. O juiz Eduardo Apio foi nomeado recentemente para ocupar a 13ª Vara da Justiça Federal em Curitiba, responsável pela Lava Jato. A ação do grupo foi motivada após constatação de que houve duas doações em nome do juiz para a campanha presidencial de Lula e outra para a deputada estadual Ana Júlia Ribeiro, de R$ 13,40. O juiz nega as acusações e diz não saber como seus dados foram usados para tal finalidade. Deltan declarou que, abre aspas, se comprovado que as doações não são dele, estaremos diante de um crime de financiamento ilegal de campanha por meio de laranjas, sem consentimento das pessoas, que também necessita de investigação. Fecha aspas. Volto com o estúdio. Obrigada. Tá aí, portanto, né? Não foi só o Deltan, tá? Tinham outros deputados juntos aí, unidos nessa causa de pedir a investigação sobre essa suposta doação feita ao PT pelo novo juiz da Lava Jato, que, aliás, a gente já apontou aqui, bastante polêmico, né? Já fez críticas ao próprio Deltan, ao Moro, inclusive já se mostrou opositor na questão da prisão de Lula, né? Um crítico, digamos assim, à medida da Lava Jato, de prender o atual presidente Lula. E agora, portanto, vem Deltan com esse grupo de deputados pedir que a Polícia Federal faça investigação sobre essas supostas doações eleitorais, né? R$13,00 para a campanha à presidência e R$40,00 para a campanha da deputada estadual, Riva. É, a situação é meio difícil, né? Ainda mais, fica contaminado. Qualquer tipo de julgamento dele, Lava, se aparecer um político do PT ali, vai ficar completamente contaminado se isso, de fato, aconteceu, com ele contribuindo para as campanhas. Se isso, de fato, foi feito por ele. Pelas críticas que ele faz, é por isso que eu sempre falo, o juiz não tinha que dar entrevista nunca. Magistrado não tem que dar entrevista. Ele não precisa ser secreto, ele tem que ser discreto o máximo possível. Porque agora, toda vez que a gente vir que chegar algum político com uma tendência mais de esquerda nas mãos do condutor da Lava Jato, qualquer decisão que ele tomar, você vai sentir que ela está contaminada. Por mais que não esteja. Por mais que seja tecnicamente perfeita. Mas na leitura da população, vai ser que ela está contaminada. Ou se pesar muito contra um político mais de direita, vai ser também contaminado. Tudo isso, entende? É por isso que eu falo da descrição da magistratura. Juiz fala nos autos do processo. Juiz não fala em rede social, juiz não fala em televisão, juiz não fala em rádio, em nenhum lugar desse. Se tiver alguém que falar, que fale o presidente da Associação dos Magistrados do Brasil, o presidente da Associação dos Magistrados do Paraná. Não o juiz que está julgando uma causa. Ainda mais falando sobre causas. Ainda mais avaliando colegas. Acho que é comédia a expressão que ele usa, né? Num dos julgamentos, não é isso? Fica muito difícil de acreditar o que vem a partir de agora. Muito difícil. Participava de lives, né? Para falar sobre a questão de direito. E aí lá usou alguns termos, assim, né? Apejorativos. Acho que eu posso usar esse aqui para definir. Eu no mínimo excêntricos ali para falar sobre o trabalho e criticar abertamente. a Operação Lava Jato. É, e avaliar colegas, né? Falar das decisões de colegas, avaliar decisões de procuradores. É o caminho? Não, né? Ah, o Supremo não faz isso, Riva? Mas não deveria. A minha cobrança é essa. Não deveria nunca. Não estou falando que deveria ou não. Só estou pontuando. Não, fazer faz. A Corte Máxima do Brasil é cheia de gente. E palestra de monte. Que dá palestra. Adianta decisão e entrevista. Não, é... Nenhum deles deveria falar, né, Rafa? A gente deveria saber quem são os ministros do STF só. E mal ver a cara deles por aí. Mas não, aqui no Brasil é tudo invertido, né? As instituições são desrespeitadas por aqueles que fazem parte das instituições. Como é que quem está do lado de fora vai respeitar? Fica muito difícil, Rafa.